O ônibus apanha as crianças na porta da escola Antônio Edson, no bairro Volta Redonda. É a primeira parada do veículo. Na mesma avenida, ficam as escolas Tia Joana e Débora Pereira. Ao deixar as escolas, o veículo fica praticamente lotado. É assim o dia a dia de alunos da rede municipal de ensino que moram na Vila Paraíso. A distância entre a residência deles e a escola é grande, quase seis quilômetros. Dona Franciane tem filhos nas escolas do bairro Volta Redonda. Fica preocupada. Segundo ela, as crianças reclamam do forte calor e da lotação do veículo. Precisa melhorar o transporte, porque o ônibus que vem é todo velho, o menino diz que ele for, não subir a ladeira ali, aí tem que trocar e buscar de manhã, todos os dias, mas nós não íamos sair daqui de pé de noite. Na semana passada, um ônibus escolar quebrou. Algumas crianças tiveram que retornar da escola a pé. Uma caminhada sacrificante. Eles vieram buscar, mas na hora de vir, do retorno, não vieram. E aí como é que ficou para trazer as crianças para casa? A gente veio a pé, a maioria das crianças vieram a pé. Os da gente, meu e o dela, não veio porque a tia Joana, que é a diretora da escola, pagou o transporte para trazer eles, porque é muito pequeno para vir e é muito perigoso. Aí ela fez essa gentileza para a gente. Obrigado. Obrigado.